A profissão de TI deve ser regulamentada? Este é um tema recorrente. Nos anos, final dos anos 70, anos 80, ele foi um tema muito quente. Teve vários projetos, seminários, discussões. Periodicamente, ele se retorna novamente ao debate sobre o tema. Cada ano que passa, se torna mais difícil você imaginar regulamentar algo que cada vez é mais horizontal. Hoje em dia, você vai regulamentar de que maneira o engenheiro que trabalha em desenvolvimento de projetos ou o médico que está envolvido em desenvolvimento de soluções para a sua área ou o arquiteto que faz design das suas habitações, das suas propostas urbanísticas. Enfim, esta horizontalização torna cada vez mais genérica a atividade de profissional da área informática. Então, eu creio que passou a época de pensar em regulamentar o assunto. Eu creio que é meio requentado o tema. E a minha posição realmente é que não é o momento para a gente perder muito tempo em discutir um assunto que a gente não resolveu em 30 anos, não vai ser agora que vamos resolver. Obrigado. Obrigado.